recuperando 100%, né, Vinho? A partir de segunda-feira já dá de tirar os pontinhos de fininho, já pode voltar a brincar com os bichinhos, já pode passear com o papai, talvez nós vá lá pra Vavó Lote, aí junto, pra Vavó Lote, quer, mãe, pimentinha, quer ir? Mãe, fala aí como é que tá o pimentinha, mãe. Tá ótimo, nossa, tá se recuperando muito bem. Só não podemos agitar, né, fazer brincadeira e cozerar, então. É, tem que deixar calminha, Deus o livre, o homem se descosturar ali, é um perigo. E o caju? Opa! O caju pulou! O caju pulou pra pegar e daí o pimentinha também. A diva ali tá na mantinha dela, só esperando passar a gatilha da grota ali na janela pra ela fazer um barulhão. Essa diva é um perjuízo, né, mãe? Já hoje passou uns cavalos ali, né, cavalo dentro do condomínio. Sim, mas tinha o quê? Um meduzinho de cavalo ali. Mas pense no barulhão que fizeram. Meu Deus do céu! Ô, caju, tá tocando a guitarra, tá virando guitarrista agora, caju! Ah, caju! Uau, eu quero agradecer, vamos agradecer os comentários bons aí que veio pra nós. A respeito daqueles comentários ruins, né, que era só uma meia dúzia de comentários ruins, que estavam falando um monte de mal de nós por causa da castração de pimentinha. nossa, o que teve de gente, as fãs de verdade mesmo, nós defendendo. Gosto mesmo da gente. Agora mesmo ainda a Mari. Mari mais, é. Mari mais, ela mandou um áudio, dois áudios pra nós aí, que fechou em nove minutos, eu acho. Só falando coisa boa. Meu Deus, obrigado pelas tuas palavras, Mari. Nossa, a gente fica muito feliz. Quer saber, assim, o carinho que as pessoas têm pela gente, né? É, mas é como a Mari disse, é pessoas que não gostam de ver a gente fazer o bem, não gostam de ver a gente feliz. Caju, quer que dê o caju? Esses poucos que comentam coisa bem. Tá com peguiça, caju? Ah, caju! Pode falar, Lucia. Esses poucos que não gostam de ver as pessoas bem, fazendo o bem, é que comentam, mas, graças a Deus, que é a minoria. Ih, isso nem dá pra contar, né? Não, não é, nossa, não, nem representa ter nada. A maioria... Mas eu gosto de comentar pras pessoas, saber que, pros nossos fãs de verdade, saber que existe esse tipo de seguidores na nossa página, que estão ali só pra fazer o mal, só pra falar o mal, só pra achar os defeitos nas coisas. Ih, porque já escutemos depois... Mas a maioria, a maioria é gente boa. Graças a Deus. Até dos bichinhos que o caju enxerga aí, que não precisa nem ser uma mosquinha, que ele já fica bem louco pra pegar, porque, de sério, ele é traumatizado. Teve comentário dizer que a Lúcia, que era primeiro nós fazer as limpezas, a limpeza no apartamento, que daí as mosquinhas sumiam. Mas é que eu, no início ali da página, eu ficava nervosa, né? Quase que morreu tu, né, Lucia? Meu Deus do céu, chorinho. Abriu os queixos, chorasse a mulher, por causa que falaram mal dos crochêzinhos dela. Aham. Nossa, querendo dizer que eu tava me provalecendo de já usar a página pra vender meus crochê e coisa. Meu Deus, que eu fiquei triste. É, diz que tu e tu tava usando o pimentinha pra vender crochê. Excluir minha página. Hoje em dia eu já te digo assim, não, é um ou outro ali que fala uma besteira ali, faz uma maldade, eu digo uma só banho, eu me nem se incomode. Mas daí tu se irrita, né? É, não, mas daí eu nem foi excluir a página, nem excluímos a tua página, eu deixei inativa ali. É, tipo nós... Ativemos dois anos e pouco depois, agora. Nós deixamos parar, né? E agora dizerem que eu só castrei pimentinha porque a diva não pode ter filhinhos que nós tava querendo comercializar cachorrinhos, só totalmente contra comercialização. Deus do céu. Ó, gente... Tá aí o homem, gente, ó, de roupinha cirúrgica, né, meu amor? Já tá com a roupinha dele, daqui a pouco a mãe vai passar o remedinho de novo. Todos os fãs não viram aqui a roupinha cirúrgica, né? Não. Tá aí a pimentinha velha, mãe, roupinha bonitinha, ó, do pimentinha, ó, querido o pimentinha. Tá, ele é o amorzinho. Hoje ele tá mais tranquilinho, né? Tá. Bem tranquilinho. Ele é o amor da mãe, né? É, o goijinho da mãe. Aí ganha beijo, é grado. E o Caju... E não sai do meu lado. O Caju, agora que eu dei uma agitada, pegou um bichinho velho ali, ó. Pegou esperando eu ir brincar com ele, mas daí o pimentinha... Nem lá no quarto não dá de deixar o pimentinha junto com a mãe pra nós brincar, porque o pimentinha varia e ia lá pra vir, né, mãe? É. Só segunda-feira que nós vamos poder brincar, Caju. É, que daí vamos tirar os pontos do pimentinha, Caju. É, tirar os pontos do pimentinha, Caju. Daí dá pra nós brincar, fazer barulhão dentro de casa, gritendo, e levar cagaço dos perfis fake, dizendo que o pai é um gritão velho e sem vergonha. Mas o pai é querido pro pimentinha, pro Caju e pra Diva. A Diva pobrezinha com o Cecil aí, que não é normal, de dois em dois meses, ela fica caidinha, pobrezinha Diva. Mas ela vai ser castrada. Pobrezinha, é. Agora vai ser outro... Pobrezinha Diva, mãe. Pobrezinha Diva, mãe. Tá, mãe Diva. Ajudar a mãe a fazer com você, minha. E como ela fica caidinha, né, quando tá com isso, né, você é coitadinha. Né, Caju? Esperando o papai pra brincar, Caju. O Caju quer brincar, ele nem vem aqui. Nós vamos guardar isso aqui agora, Caju, tá? E daí vamos fazer um polichinelo, Caju. Não dá pra juntar, pai. Vamos, polichinelo. Vamos, Caju. Vamos. Vamos, Caju. Foi. Vamos, vamos. Vamos, Caju. Caju se agita, né, quando faz polichinelo. O pai vai fazer uns exercícios, o Caju fica bem louco, né? Vamos lá, Caju. Vamos lutar nos dois. Vamos, Caju. Oi, Caju. Oi, Caju. O pai é todo desastrado pra fazer um polichinelo, Caju. Quer fazer junto? Vamos lá. Oi, Caju. Oi, Caju. Oi, Caju. Oi, Caju. Ah, Zé, querido. E é meu amigo esse Caju, que vocês nem imaginam. Amizade. E o tanto que ele quer bem, né, mãe? O quê? Diva também, né? O pai pega, Diva. Pó, beijinha, Diva, mãe. Também me quer bem, Diva. E a linguinha? Pó, beijinha da Diva. Olha, linguinha de bola. Meu amujinho. Agora um beijinho de pimentinha. Pó, não tem que ir junto? Tá facelo. Um abraço. Um abraço. E vocês, pessoal. E cestou, então. Cestou. Um abraço, Caju. Abraço. Abraço, Diva, Pimentinha. Abraço pros fãs. Pros seguidores. E o Pimentinha tá 100%. Um beijinho. Do Pimentinha, da Diva e do Caju. E o Pimentinha tá 100%. 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 O que é isso?